Vamos falar sobre o seu canal e tudo sobre a sua carreira. Que prazer, uma salva de palmas para o Joel Santana e para a gente. Cara, eu já encontrei com você um monte de lugar. Figura simpática pra cacete, não tem tempo ruim, passa, brinca com todo mundo, professorzão, paizão, amigão, gente boa. Gente, olha, prazer receber você hoje aqui. E para começar o nosso programa de hoje, antes da gente começar a falar de todos os assuntos que nos interessam sobre a sua carreira e sobre o seu canal, eu quero apresentar para você, agora é o seguinte, ó. Eu tenho um iPad na mão, ele está com a pranchetinha dele, eu estou curioso. Levanta sua pranchetinha, eu estou sabendo o que vai ter. Olha lá, ele tem lá a prancheta, eu tenho meu iPad aqui, ó. Olha o que será que tem cada um atrás desse negócio. A pranchetinha me seguiu toda a minha vida de futebol, porque eu aprendi o seguinte. Você, como treinador, é a minha sorte que eu comecei a trabalhar nas categorias de base. Sim. Eu fui cinco anos técnico de júnior, aqui no exterior. Isso. Aqui nos Emirados Árabes. Al-Ala, 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 Al-Ala. Al-Ala, 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 Al-Ala. Al-Ala, 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 Al-Ala. Ela é o que forralha. Ela é o que forralha, é o que me ferrou. O que forralha? O que me referia pra mim era a randu. O que me ferralha era ela. O que forralha, tu tem que me responder. É a randu-re-la. A randu-re-la. O que é a randu-re-la? Deus está em todo lugar. Deus está na randu-re-la. Com certeza. Entendeu? Então eu aprendi a notar porque eu era o cara que prestava muita atenção nas coisas E começava a notar a minha vida Eu fui treinador 30 anos e joguei futebol 20 anos Graças a Deus, Deus nos ajudou Eu passei 4, 5 vezes no Flamengo, 4, 5 vezes no Vasco 3 vezes no Botafogo, 3 vezes no Fluminense Olari, Américo, não pode esquecer do Américo Américo é maravilhoso Toda vez que eu falo assim, se eu não falar do Américo, os caras me cobram Exatamente, América, we love you, mais que qualquer clube do Brasil Sem falar de outros clubes aí, que não sei se está adotado Mas depois eu vou lembrando devagarzinho, Cruzeiro, Internacional O Ibis, até o Ibis Cruzeiro, Vitória Quer dizer, eu sou o maior vencedor de título no Rio de Janeiro, por que a gente? Exatamente Você vê que esse país divulga Bota seu microfone mais perto da boca Eu sou o maior vencedor de título no Maracanã E chupa, insensável Quer dizer, eu não sabia o Maracanã que me deu um prêmio Está lá no meu canal, você vai se inscrever, você vai ver E vai ver outras histórias, muitas histórias de futebol Quer dizer, eu trabalhei não só nesses clubes todos Como nós ganhamos, nós fomos campeões Eu não fui lá só por um acaso E você trabalhar cinco vezes no Flamengo Cinco vezes no Vaz, tu tem que ser bom mesmo Tem Da hora que você saiu, tu vai pro quiabo Os caras não querem ver você mais nem pintado E isso, fora o trabalho O São Paolo, então, nunca mais vai voltar no Flamengo, é isso? O São Paolo? É O São Paolo é um alucinado, é um doente Eu nunca vi na vida Estou começando a falar disso É ele e o do Botafogo O São Paolo é o seguinte Dirigiu o Flamengo quatro, quarenta vezes O português que fechou o ciclo agora com o Botafogo É, fechou Eu fui lá no dia do jogo É outra coisa que nós vamos contar O São Paolo jogou quarenta jogos no Flamengo Quarenta jogos e botou uma equipe diferente Porra, ele botou o Davi Luiz de cabeça de ar Ele tá maluco, cara O São Paolo tá maluco Esse é pra começar E fora as outras besteiras que ele fez Não, peraí Eu já tô atravessando aqui a orquestra Nós já tô gostando do papo aqui Mas primeiro nós temos que fazer o nosso quadro Que é tradicional Que abre o programa com ele Mete bronca Oh, João Santana Pega aí o que ele Você quer beber alguma coisa? Cerveja, o izi, o Guaraná, uma Coca-Cola Não, eu quero a águazinha Só pra bolhar a águazinha A águazinha tá aqui O que você quiser Tá aqui à sua disposição Porque está no ar o Quebrando Gelo com Joel Santana O que é o Quebrando Gelo? É o nosso quadro Que eu faço algumas perguntas Rimando com o seu nome Sim, pode mandar Então beleza Mete bronca Joel Santana Você é uma pessoa puritana? Mais ou menos Mais ou menos Um pezinho lá Mais ou menos Pezinho lá e cá É isso aí Choveu Eu abro o guarda-chuva Fez sol Eu vou pra debaixo da barraca Tá sol bonito Eu vou pra piscina Eu vou pra praia Eu sou o Carioca da Gema Carioca da Gema Pois é Eu sou o Larinha E eu sou o Larinha Meu clube é o Larinha E você já foi pra Mariópolis? Mariópolis? É onde? Tá no mapa? Tá no mapa onde? É ela? É Mariópolis? Mariópolis é onde? Não, falando sério Eu não conheço a Mariópolis Vamos lá, Waze Mariópolis 423 Você morou em Olinda Aí, ó, ele morou em Olinda Do lado de Anchieta Meu pai mora em Olinda Eu moro em Olinda, tá vendo? Eu vou contar pro meu pai Ele não vai acreditar Ainda bem Porque eu sou mais da zona Da Lepoldino Porque eu morei em Ramos Olari, bom sucesso Maravilhoso Mas eu sou oriundo Da Rua Bariri Depois a gente fala sobre isso Maravilhoso Aqui, Joel Santana Gosta da vida no mato Ou metropolitana? Metropolitana É da cidade Joel Santana Pizza brasileira Ou a clássica napolitana? Quero fininha Eu gosto de pizza fininha Maravilhoso Pizza fininha Joel Santana O que te faz um cara bacana? Rapaz Primeiro que eu sou um cara Descontraído Sou um cara feliz De sua vida Agradeço a Deus Todos os dias Quer dizer Eu saí de Olaria Estudando em Colégio Público A minha mãe me levava Hoje todo mundo reclamou Com a mão Seis horas da manhã Pra me inscrever no Colégio E o futebol me deu mundo Eu conheço o mundo Por intermédio do futebol Eu trabalhei Depois eu vou dizer Os lugares que eu trabalhei Eu digo agora Pode dizer o que você quiser Você manda nessa porra desse programa É o seguinte Eu trabalhei na África do Sul Fui técnico da seleção da turma Isso eu soube Trabalhei no Japão Isso eu sei Eu sei Trabalhei na Arábia Saudita Em quatro clubes Trabalhei nos Emirados do Itálogo Trabalhei nos quatro clubes Se é hoje eu tomei não Eu nasci o Real Trabalhei e fui campeão lá também Também tem essa Trabalhei nos dois Não nasci o Real Você ganhou dinheiro pra caralho Dos Arábia Eu não ganhei dinheiro pra cacete Porque naquela época Estamos Abrindo Estamos falando aqui De 15, 20 anos atrás É isso aí Mudou tanto o negócio assim Mudou rapaz O petróleo naquela época Era 11 dólares do barril Chegou a 20 Pôr nego Enlouqueceu Agora custa 100 meu irmão Sim Minha Budab O meu manager Falou pro Santana Sim O conversão do meu inglês é famoso O seu inglês é maravilhoso The books on the table The cars in front of the table Mas nem Jack dá uma pausa Não vamos falar inglês My brother Eu quero falar o seguinte O meu manager chegou pra mim Falou Santana Próximos 100 anos O mundo não tem Isso em Abu Dhabi Que os Emirados é pequenininhos Porque na forma Meteu o dedo O petróleo subiu E o petróleo dele é o bom Né Nessa água de batata Que sai lá do espelho Passa por aqui Por baixo O que que eu estou dizendo Aproveita tudo Aqui não Aqui tem que Penerar Penerar É Então rapaz Os caras ficaram ricos Da noite pro dia E já naquela época Eles pagavam Mas não pagavam O que pagou Se pagar hoje Eu sou técnico de lá Quanto ganha um técnico Hoje lá na Arábia Saudita Eu não tenho nem ideia Cara Mas se você fosse hoje Um técnico Na No seu momento Mais valioso Da sua carreira Se você fosse agora Pra Arábia Quanto você ia pedir por mês Um milhão de dólares Um milhão Caraca Demais Maravilhoso Um milhão de dólares Como técnico É barato Eles pagam Eles pagam mais do que isso Eu joguei por baixo É mesmo Você tá oferecendo um milhão Pra fechar negócio Que coisa né Porque lá rapaz Lá é o seguinte Ele leva isso tudo Que eles apostam muito Entre eles Eu vou levar o melhor técnico Vou fazer isso Vou treinar aqui Tanto que eu saí do Nasser E o príncipe do Relau Me contratou Porque os jogadores falaram Que eu era bom Que eu era o melhor jogador Que faz propaganda de treinador E ele me contratou E fez o seguinte Ele me botou Dentro do lado da casa dele Num palácio Que eu virava a curva O portão abria Abria Eletrônico Tudo eletrônico Tinha uma escada Um caracol Parecia Palácio 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 Mas eu sozinho Lá era fogo Tudo cor de goiaba Eu apertava Fazia assim Pra ver um treino Que tu quer Não quero comer isso 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 Mas é fogo Até que hora Deixa eu entrar um pouquinho Nesse mundo árabe aí Que a gente tá vendo Que a liga árabe Tá sendo fortalecida E vai ser E vai ser E vai ser Vai disputar Vai tirar muitos jogadores Da liga europeia Vai tirar jogadores Com certeza Tá todo mundo indo pra lá Tá todo mundo indo pra lá E não tem como brigar Porque é money talking É dinheiro na mesa Qual é o tamanho Desse risco Que o futebol mundial Tem com a liga árabe Quero dizer É perigoso Diminuir a importância Da liga inglesa Por exemplo Da liga espanhola Por exemplo Da Champions League Por exemplo Eu tenho uma coisa De futebol É igual a vida Paga quem pode Obedece quem tem juízo Estão com dinheiro Eles pagam Quando tu quer comprar Um O carro top Tu vai lá e Paga Pagou mesmo E acabou Tudo quer saber Se eles estão com dinheiro Eles vão fazer o melhor futebol Vão fazer o melhor campo Vão fazer o melhor estádio Eles vão dar melhores condições Vão botar o jogador Nas melhores casas Vão dar o maior conforto O jogador quer ir pra lá Então você acha Que a chance De eles se transformarem Em um campeonato Na liga árabe Se não há mais Ou uma das mais importantes Do mundo Com certeza Breve Com certeza Porque no meu tempo Quando eu trabalhei lá Não podia levar Jogadores De fora Só eram os jogadores locais No máximo do Sudão Do Sudão ali em cima Que os que chegavam lá Jogavam África É Hoje estão contatando todo mundo É Cristiano Ronaldo A Neymar E o zagueiro Que era do Manchester City Foram que a gente Saiu o centroavante Que era do Manchester City E vai por aí afora Quero fazer o melhor time mesmo Caraca Não Ele Ele levou a corrida Pra lá Pro Catar Eu fui Eu fui ver a Copa do Mundo Lá no Catar E aí Espantoso A estrutura Nós ficamos num hotel Que tinha Um exemplo É Trezentos Quartos Tranquilo Tava cheio Lotado Quando saiu de lá Ele não enche Quarenta quartos Trinta quartos É Fica vazio Acaba tudo Também tem isso Também tem isso Corrida Bota no seu queito Tanto que eles estão fazendo Estão fazendo no evento Toda hora Toda hora ele leva o evento Voltando pro nosso Quebrando o gelo Vamos lá Ô Joel Santana O que fazer quando está em Copacabana Rapaz Copacabana O cara lá fora conhece Copacabana Não conhece o Brasil Essa que é a verdade E quem não passar em Copacabana Não se cria Não está abençoado É Eu moro ali perto Eu sei Eu moro ali do lado E ali eu desço andando Eu gosto de botar o chinelo de dedo Calção e camiseta E sai cumprimentando todo mundo Todo mundo me conhece Vereador Joel Santana É os taxistas Os caras das lojas Do café Todo mundo Eu fico num lugar Chamado Clubinho Que a gente reúne lá Pra bater papo Toda semana Copacabana é uma belena Já foi melhor Eu morei na Hilário de Gouveia Morei ali em dois Ou três lugares Agora moro ali No final de Copacabana Agora adoro Copacabana Agora Joelzão Aos 70 Não aos dos seus Você está interaço Está interaço 70 anos com cara de no máximo 69 No máximo Pô Matamara Estou brincando Mas está bem para a caceta Você não me conhece Você com 70 Você que já fez tanta coisa Na comunicação De maneira direta Como técnico Professor Você que esteve ali De Galvão Galvão Bueno Tantos outros nomes do esporte Como comentarista Como participante Na beira de campo Fora de campo Etc e tal Aí você vira com a Adri E fala o seguinte Eu vou fazer um canal do Youtube No seguinte Me conta Quem é que te inspirou Me inspirou no seguinte Como eu falei para você Eu tenho 50 anos de futebol Isso Porra Só nesse país Que eu com 50 anos Eu estou fora do futebol Não pode estar fora do futebol Eu tenho muita coisa Eu vi guerra Eu vi guerra Você é de 48, 49 É mas não foi lá não Foi lá na Arábia Saudita Eu estava lá na casa do gol Ah tá Eu estava lá Eu estava lá Pô Eu conheço o mundo Pô E lidar com os caras Eu com o meu inglês Trabalhar em 4 clubes lá Trabalhar com um garoto De 16, 18, 20 anos E ganhar os títulos Pô Esse cara não é um fenômeno Ele é um mágico É Ele falava mal Eu falava mal Ele jogava para lá Eu jogava para cá Ele devolveu Eu dominava no peito Porque meus jogadores E eram todos adotados E trabalhados Dentro de um campo de futebol Que depois Eu comprei meu primeiro campo de futebol Que chegou aqui Na Alemanha Aqueles campos Né Esse campo grande Que eu abri E os botões ficavam presos Eu explicava tudinho ali Lá eu explicava também E aí fica mais fácil O jogador entender as coisas E anotando Agora Porra aí o futebol Começou a falar Eu comecei a ficar um cara Meio intempestível Porque se o cara Só ser um jogador ruim E falar que ele é bom Eu falo Ele não é bom Por quê? Por causa disso Ele não tem a valência Que eu gosto Ele é ruim E os anjos empresários Não querem isso Ele quer botar o cara no time E quer vender Passar para frente Por causa disso Porque esse futebol Está passando por isso E por que você criou O canal do Youtube? Para continuar falando Para contar a minha história Contar a sua história E também observar O que está acontecendo No futebol O que está acontecendo Toda segunda noite Ou segunda de dia Eu gravo uma coisa E falo da rodada E todo mundo acompanha Principalmente o repórter Eu meto o cacete Qual foi a última cacetada Que você deu E por quê? Eu dei do técnico do Botafogo O que foi embora Chama ele, gente Me fugiu Cacho Não sei o que é Cacho É... É o português Não é o português? É o português É o português Do técnico do Botafogo Eu fui embora Bruno Laje Fugiu o nome Porque eu fui lá Na quarta-feira Ver o jogo Quando eu cheguei no campo Quarta-feira é derradeira dele É a última É a última Quando eu cheguei no campo Eu olhei e falei Quer dizer Tiquinho Aí o cara Ele barrou o Tiquinho Falei o quê? E quer dizer o Titi Ele botou de lateral direito Falei Tem que mandar esse cara embora Vai perder o jogo Vai perder o jogo Vai perder o jogo O Goiás deu no fogo Daqui, dali, daqui, dali Daqui, dali Daqui, dali, daqui, dali No final comecei a vaiar também Torcida vaiou também pra ele E ele saiu aplaudindo a torcida, né? É aí que eu peguei ele no pé É lógico Aí eu peguei Isso aí no deboche É lógico Debochei na torcida No Botafogo Aí eu fiz a boa onda Se você vir Pra tu ter uma ideia, cara As lágrimas vieram nos meus olhos Mesmo sendo um flamenguista Eu não sou flamenguista Eu sou laria Laria, desculpa Falei sem querer Falei isso Falei sem querer Eu falei Ele jogou o veneno Se colar colou Mas eu tô atento hoje Eu vim atento contigo Eu tinha conhecido de outro carnaval Ai, Joelzinho E aí você tá Sentei do cacete É isso Como é que um cara Tira o centro avante O artilheiro do time O ídolo O ídolo Do time Ele botou no banco Aí o cara Fez o gol com o sete minutos Ai, torcida não aguentou Torcida não aguentou Por Deus do céu Engenhão lotado E com medo, né Porque era a quarta rodada Amigo, ele disputou 12 pontos Perdeu 11 É Porra, inventando história Todo jogo Todo jogo inventando história Todo jogo inventando Aí eu fiz Joelzão Você é esse cara divertido Você é esse cara forte Que já viveu no mundo, etc Mas eu acho que você deve ter memórias Que devem pertencer a uma caixa de sentimentos Muito poderosa Você já deve ter vivido e vestido emoções Muito fortes na sua vida Não sou o Roberto Cala Mas eu tive muitas emoções É, bicho, não duvido Qual foi Ou Você tem vários Mas qual foi o momento mais especial da sua vida Em que você sozinho Sentou ali num vestiário De um momento da sua vida E chorou pra caceta E por quê? Amigo Eu fui campeão várias vezes Mas também perdi cada título Impressionante Você quando Perde um título Vem uma amargura Que você sabe que você podia vencer Mas é aí que você aprende É aí que você se cobra É que você quer aprender mais É lógico Porra, eu perdi um título No final de um jogo Faltavam dois minutos pra terminar um jogo Eu perdi um título Porque você tava vencendo? Não Eu era campeão Você era campeão, tá Eu era campeão E o meu time era bom Eu tava no Vasco O Flamengo bateu uma falta O Petkoff bateu uma falta Que eu já conhecia ele Sim Na Bahia Porque eu tava no Bahia Eu tava no Vitória Mas eu cheguei na semana Sim E ele bateu Fez o gol lá Aliás, a tempestade Ele foi lá e fez no Maracanã É E batia a falta O jogo Não, o pior é que ele ia sair, cara E ele não saiu Eu tava na beira do campo Ele ia sair Mas tiraram o Beto Não tiraram ele Ele bateu, fez o gol Quer ver o título? Eu choro amargar Mas aí você chorou Você lembra onde você tava aqui? Onde é que você foi chorar? Eu tô falando Dentro do banheiro Foi dentro do banheiro? No Maraca mesmo? No Maraca mesmo Foi lá Você não quer mais Eu sou muito emotivo Estou feliz Tem coisas que me emocionam Outra coisa que eu não engoli Agora que eu tô esquecido Foi um jogo que eu perdi No Flamengo Porque eu ia viajar Para Arábia Saudita Fala um pouquinho Mas aqui pra mim Eu ia viajar E era um jogo Que me levava Às semifinais Às final Da Libertadores Quando o Médio O tal de cabanhas Fez o gol Eu lembro dele Vamos pra caceta Mas eu não tinha condição, cara Emocionalmente Por quê? Porque aquilo não podia Aquilo não podia vazar Porque os jogadores Eram muito meus amigos E quando vazou Eles vieram no meu quarto E eu já fiquei destemperado Quando eu desci Eu faço uma preleção No Maracanã de entrar em campo Porque eu sou Sou vibrante mesmo E quando eu desci Um monte de criança Me dando a mão Pedindo pra eu ficar E quando eu tenho em campo 80 mil pessoas Dizendo Fica Fica Aí eu E com o contrato Aí eu por dentro Choro Mas aí tem muitas histórias Pode falar o resto aqui? Claro Não vou falar não Tu vai estar no meu canal Pode ser Canal do Joel No YouTube Vem com a gente Eu queria saber Qual é a sua Primeira lembrança Com o futebol Não precisa necessariamente Ser uma coisa triste Mas sabe Quando você fala de futebol Aquela primeira coisa Que vem na sua cabeça Algo de repente Da sua infância Primeiro tanto Que eu fiz no Olaria Porque o Olaria Fez um Eu era grandão E eu queria ser Centravante E o Olaria Fez um teste Pra quem ia jogar No Infanto Juvenil Do Olaria Descalço Eu ia ser Centravante Eu falei assim Era meia ponta de lança Grandão Lento pra caramba 1,816 Não pode ser bom Não pode ser bom Aí eu fiz Aí o cara me aprovou Aí eu me empolguei Mas aí do dia Correi Ele me passou Me passou Pra Pra Pro meio de campo E eu empolgado Porque eu batia muito Tu bate muito Tu vai ser zagueiro Zagueiro central Aí eu falei Pô se eu sair daqui Daqui só pra rua Que aí vão me levar Vai meter o cacete O Olaria então Vem a cabeça Primeira lembrança Não é rapaz Eu joguei Nós sabe o do Olaria Eu O Miguel Que foi campeão Comido Alfinete E o Dé Dé o Aranha Nós éramos um time Que tá ali Nós fomos pro Vasco Foi pro campeão Os carioca ali Sensacional Transcrição e Legendas porchois O que é isso?